E mais uma vez aqui no dia, versão inglesa original com a base de dados do jogo e o Guiou Forbidden Membro Hoje nós vamos olhar aí as cartas do Bandit Kit Aqui está Bandit Kit Vamos ver o que a gente ganha dele aí nos rankings S.A. Pro A primeira página de drop já dá pra observar aí no Bandit Várias cartas aí do tipo zumbi, cartas do tipo fêmea, cartas do tipo dinossauro Algumas cartas aí do tipo guerreiro e outras fracas e aleatórias A segunda página de drop já aparece aí cartas do tipo zumbi, cartas do tipo fêmea, cartas do tipo máquina Cartas do tipo campo, né? Magia de campo E nós temos aqui o deserto, nós temos aí ame e cartas do tipo máquina Outras cartas aí fracas e aleatórias A terceira página de drop já observamos aí cartas do tipo máquina, cartas do tipo zumbi, trovão, né? Temos aqui dois Thunder, né? O Imortal Thunder e o Bolt escargou Duas boas cartas aí pra fusão do Twin Red Thunder Dragon É verdade Outras cartas do tipo máquinas, cartas do tipo zumbi e outras fracas e aleatórias Na quarta e última página de drop aí temos a Metalmorph Uma excelente carta aí pra ganhar dele pra fusão aí do Metalzoa Você que já conseguiu aí ganhar o Zoa do Henshin Agora é ganhar a Metalmorph aí do Bandit pra você ter uma excelente fusão A fusão aí do Metalzoa Vamos agora dar uma olhada aí nos rank baixo no Bandit Kit Vamos ver aí o que que a gente ganha do Bandit Kit nos rank B, C, D ou ITEC Na primeira página de drop já observamos aí uma penca de zumbi O Bandit Kit dá muito zumbi Temos alguns fientes, né? Temos aqui uma boa carta, né? Class Crow Essa carta aqui ela é muito boa aí pra fazer o Soul Hunter, né? Já mostrei aí no vídeo anterior como fazer o Soul Hunter Usando essa carta, temos aqui também o Dragão Zumbi Temos outras cartas aí fracas e aleatórias Na segunda página de drop já observamos aí cartas do tipo máquina Cartas do tipo equipamento, né? Uma carta de equipa besta aí muito boa Nós temos aqui também a Machine Converte Fator, né? Uma carta de equipamento Temos cartas mágicas de campo, né? O Desertos, temos aí Yami E outras cartas do tipo máquinas fracas e aleatórias A terceira e última página aí dos rank baixo, né? No Bandit Kit já observamos aqui uma máquina Observamos o cara do tipo zumbi E aqui embaixo está a Metal Moth também Ele dá ela nos rank baixo Ótima carta pra fusão do Metal Zoa Fácil de ganhar aí do Bandit Poucas vezes que jogar acaba ganhando essa carta Temos aqui também a Invisível Air, né? Uma excelente carta aí pra ganhar também Pra ter ela no deck aí no início Ajuda muito nos rank A-Tech, beleza? Vamos agora dar aquela olhada nos rank Tech nele Vamos ver aí o que a gente ganha A gente ganha no A-S Tech do Bandit Kit, beleza? Primeira página de drop já dá pra observar Aquela sequência de zumbi aí Alguns fiendes, né? Servamos também cartas do tipo fogo Temos aqui embaixo a Mystical Moon Carta de equipar besta A segunda página de drop Já aparece algumas cartas do tipo mágica, né? Temos aqui stop defense Também temos cartas de equipamento, né? Violente cristal, cartas de equipar zumbi Temos de novo a Machine Converte Fatores Magia de Campo, né? Deserto e Yami Cartas do tipo máquinas fracas e aleatórias A terceira e última parte de drop aí No Bandit Kit Já observamos também aí Zumbis, máquinas Aqui está de novo a Metal Moth Excelente carta Pra fusão aí do Metal Zoa Você que já conseguiu aí do Renxinho Zoa, né? Agora é fácil você ter o Metal Zoa É só ganhar a Metal Moth aí Do Bandit Kit Temos outras cartas do tipo aí Ritual Cartas do tipo armadilha Invisível R E também a Asso de Trap Roll Excelente carta Pra fazer o Rank Attack aí Você que gosta de fazer o Rank rápido aí O Attack não tem como Deixar de ter cartas armadilha no deck É mesmo Tava passada do Bandit Kit E leva a sua Aqui também tem a Fake Trap Outra carta Também armadilha Que ajuda bastante aí no Zunk Até que Temos cartas do tipo ritual Então é isso aí Essas são as cartas do Bandit Kit Se você quiser dar uma passadinha aí Ganhar alguma Disponha Não é tão difícil assim Mano Se você ainda não for inscrito no canal Se quiser dar aquela força monstruosa pra gente Não se esqueça Se inscreva Eu te já agradeço E até o próximo vídeo